Ele vai autorizar o início do primeiro tempo. Tem bola rolando, saída do Flamengo. São os primeiros movimentos do primeiro tempo aqui no Engenhão. Primeira bola dividida. Mariano ganhando de Júnior César. Maldonado pediu, recebe o chileno. David saindo da grande área, faz o lançamento. Condição legal, Thiago Neves perdeu o ângulo, não dominou. Perde uma grande chance, Thiago Neves, ele sabe disso. O lançamento foi preciso, foi na perna esquerda dele. Não dominou o Thiago Neves, veja mais uma vez, ele tinha condição legal. Rafael se apresenta para o cruzamento, bola para ele, para o Rafael Moura, dominou. Bateu para o gol, bateu para fora. Na primeira tentativa, não pegou bem. Na segunda, o Rimei finalizou com muito perigo, veja aí. O cruzamento do Mariano, na primeira, uma furada. Na segunda, ele consegue o chute. A furada é tão incrível quanto o fato de duas vezes ele finalizar sem nenhum tipo de marcação. O dominante chegando um pouco mais agora, pelos lados do campo. O chute reclamou com o jogador, com o bandeirinha. Sobrou até para o Gandula, que segundo ele, está atuando mal. Vamos ver o Marquinho, né? Entrada da grande área, Marquinho ajeitou, bateu fraco para o gol. Não deu rebote, Paulo Vitor. Bola veio fraca no chute do Marquinho para a boa defesa do Paulo Vitor. A bola do Flamengo mais uma vez. Esse é Renato Abreu. Lançamento de primeira, beleza de bola. David vai ficar cara a cara. David bateu para o gol, Cavalieri. Espetacular o lançamento de Renato Abreu para David. E a primeira defesa do goleiro do Fluminense, Diego Cavalieri. Sobe, Marquinho. Daí para a Deco. Trabalha com o talento pela entrada da área. Deco ajeitou, bateu cruzado. Tiro de meta para Paulo Vitor. Dois bons lances seguidos, um do Flamengo, outro do Fluminense e de Deco. Veja aí a jogada. Ele abriu espaço. E a bola saiu à direita do gol de Paulo Vitor. Boa bola para o Marquinho. Na entrada da grandeada. Bateu de primeira. Paulo Vitor. Boa finalização do Marquinho. Marquinho, segundo ele, vive o seu melhor ano no Fluminense. Veja aí a finalização do Marquinho. Mariano. Faz o lançamento para o Marquinho nas costas do Júnior César. Tenta o Fluminense o primeiro ataque. Marquinho passou na boa, botou na frente. Perdeu o equilíbrio, bateu. Paulo Vitor faz a defesa num primeiro bom ataque. Logo na primeira jogada do segundo tempo, Marquinho faz uma grande jogada. Marquinho acredita na jogada. Divide. Cai. Se levanta. Na raça, ganha para o Fluminense. Leandro Eusébio tem cruzamento na segunda trave. Gol! É do Fluminense. Rafael Sobis de cabeça. Rafael Sobis estava bem colocado e finalizou bem. Rafael Sobis. O Fluminense faz um a zero. Na jogada que começou na raça do Marquinho. Veja aí a festa do torcedor. Marquinho brigou. Ele caiu, acreditou, se levantou. Tocou para o Leandro Eusébio. O zagueiro cruzou na cabeça de Rafael Sobis. Um a zero o Fluminense. Toda a raça, toda a vontade do Marquinho. Um bom cruzamento do Leandro Eusébio. E o Fluminense está na frente com o Rafael Sobis. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz, o Fluminense era melhor. Agora é dura a vida do coadjuvante. Ninguém foi abraçar o Marquinho. Foi todo mundo abraçar o Rafael Sobis aí. E o resultado desse domínio do Fluminense é esse um a zero no placar. Por que o Fluminense é melhor? Está mais bem organizado. O Fluminense vem numa arrancada realmente espetacular. Está chegando à sétima vitória em nove jogos. Marquinho no cruzamento. Toque de cabeça para fora. Sobis cabeceando para fora. Ele não acredita. Perde Rafael Sobis. Uma grande chance. E continua mandando no jogo. As substituições feitas pelo Vanderlei ainda não apresentaram o resultado que ele esperava. E o Fluminense manda no jogo porque não diminuiu o seu ritmo. Porque está variando. Jogando por um lado e por outro de campo. Porque tem movimentação. Coisa que o Flamengo não conseguiu ter ainda. Júnior César faz o cruzamento para o Jael. A bola passou. Negueba bateu o cruzado. Olha o gol. Gol. É do Flamengo. Tiago Neves. Tiago Neves empata o jogo no Engenhão. Pegando o chute cruzado de Negueba. Tiago Neves empata a partida. Um para o Flamengo. Um para o Fluminense. Veja mais uma vez. Negueba acreditou. Bateu o cruzado. Tiago Neves. O Flamengo empata o jogo. Tudo igual mais uma vez. Jael subiu. Passou pelo Carlinhos. Tiago Neves estava atento. Paulo César Vasconcelos. Tiago Neves estava atento e a defesa do Fluminense não. O gol saiu no momento importante para o Flamengo. O Fluminense era melhor. É melhor no jogo. Está mais bem organizado. Agora o gol coloca o Flamengo novamente no jogo. E aí vai começar, Luiz. Coração na ponta da chuteira. Lá vem Bottinelli. De longe, Diego Cavalieri. É escanteio para o Flamengo. No chute do argentino Dario Bottinelli. Que você está revendo. Cavalieri fez a defesa de mão trocada. Sobra do Tiago Neves. O Flamengo pressiona. Tiago ameaçou o chute. Lá vem Tiago Neves. Bateu para o gol. Cavalieri. Defende o goleiro do Fluminense. Diego Cavalieri. Que reclama da defesa. Veja aí mais uma vez a finalização de Tiago Neves. Para a ótima defesa de Diego Cavalieri. É escanteio que Bottinelli bate na primeira trave. Rafael Moura tirou de cabeça para a entrada da área. Negueba. Tiro de meta para Diego Cavalieri. Vamos dar uma olhada na classificação. O Fluminense já esteve na terceira posição. Se vencer o Flamengo será o quarto. Veja aí o chute do Negueba. Chegou Rafael Moura. Volta com Rafael Sobes. Boa bola no meio. Para o Deco. A devolução para o Sobes. Condição legal. Bateu para o Marquinho. Linda jogada do ataque do Fluminense. É escanteio. Veja a jogada. Sobes. Deco. Sobes. Marquinho. Wellington salvou. Mariano. Souza na entrada da grande área. Consegue o drible. Faz o cruzamento. Lanzini. Gol. É do Fluminense. Lanzini. O abraço do experiente Deco. No menino talentoso Lanzini. Apenas 18 anos. Marcando o segundo dele no futebol profissional. Lanzini. Lanzini coloca o Fluminense na frente mais uma vez. Fluminense 2. Flamengo 1. Veja a jogada. Mariano. Souza. Com experiência. Achou a cabeça do Lanzini. 2 a 1. Fluminense. Manuel Lanzini. Paulo César Vasconcelos. Ô Luiz. Depois do Vanderlei que reclama do Gandula. Reclama disso. Daquilo. Vai ter que explicar como é que o Basaga que tem o Alex Silva e o Wellington. Dois dos zagueiros mais altos em atividade no futebol brasileiro. Consegue tomar dois gols de cabeça. De dois candidatos a joque. Rafael Sobes e Lanzini. Luiz Felipe, o Muralha. Passou pelo Lanzini. Lá vem o Muralha. Lanzini por baixo. Falta do Lanzini. E a falta para cartão, Luiz. Ele deveria aplicar o cartão para o Lanzini. Lanzini entrou por baixo. Embora esteja alegando que tocou na bola, não. Foi e atingiu o Muralha. Você vai perceber aí. Ele toca na bola, sim. Mas, ó. Momento de expectativa aqui no Engenhão. Botinelli bateu. Gol! É do Flamengo. Dario Botinelli. Botinelli numa cobrança espetacular. A bola bateu no travessão. No Diego Cavalieri entrou. Dario Botinelli. De muito longe. Veja a cobrança. Ela bate no travessão. No goleiro do Fluminense e entra no cantinho. O Flamengo empata de novo. Botinelli! Botinelli! 2 a 2. Paulo César Vasconcelos. Há quem vai querer atribuir falha ao Diego Cavalieri. Mas não tem falha nenhuma. A cobrança do Botinelli foi magistral. Muito boa. Flamengo 2. Flamengo 2. Fluminense também 2. Lá vem Botinelli. Cheio de gás! Gol! É do Flamengo! Botinelli vira o herói do Fla-Flu. Dario Botinelli entrou e mudou a história do jogo. Dario Botinelli brilha. Luxemburgo vai à loucura. Botinelli vira o jogo. Mais uma vez com muita confiança. Batendo da entrada da área. Dario Botinelli faz o terceiro do Flamengo. Flamengo na frente. Flamengo chegando à quarta colocação no campeonato brasileiro. Com Dario Botinelli marcando 2. Flamengo 3. Fluminense 2. Entrou para decidir, Luiz. E entrou com aquele espírito que estava faltando ao Flamengo. O Abel foi expulso. Tem que acatar a decisão do árbitro. Errado ou certa, ele tem que acatar a decisão do árbitro. Cartão vermelho para o Souza. Expulso, Souza. Felipe Gomes da Silva expulso, Souza. Cartão vermelho direto. Quando termina o jogo, o Felipe Gomes da Silva. Não quis saber mais de jogo. Não quis saber mais de jogo. Apita o juiz. Uma grande vitória do Flamengo por 3 a 2. Abelão foi expulso, não saiu. O Abel falou, não vou embora. Foi para o campo.